Pera, 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 antes de você curtir esse corte aqui no youtube.com.br Já deixa o teu like, ativa o sininho, te inscreve aqui no canal e vamos curtir esse corte porque tá muito bacana. Versas um valor até superior ao que o Grêmio teria. Se soube em cinco dias... Também foi risco, Luizito Soares. Meu amigo, querido, um dos maiores conhecedores de futebol do planeta, o Benhur Marchiori, disse que o Luizito Soares era ex-atleta. Tudo bem, vamos lá, voltando ao argumento. Desculpa, com todo respeito ao Benhur Marchiori, sei que o Benhur entende muito de futebol. Entende mesmo. Agora foi o Benhur Marchiori. Se tu conversar com várias outras pessoas da mídia esportiva, várias outras pessoas achavam que ele não tava aposentado. Não, mas ontem... Que ele não tinha terminado, que ele não tinha acabado. Entrevistei o cara que foi o primeiro a falar no Luizito Soares, no Cadeira Cativa. Ele tava fazendo a campanha, era um dos coordenadores da campanha do Ico Romã, o Adriano Escalona, e ele levantou o nome e disse Adriano, me disseram que vocês vão contratar o Luizito Soares. Tá aí nas minhas páginas, no Instagram, pode olhar ali. Obrigado aí pela atenção. Tô prestando atenção, tá? Nas tuas páginas de Instagram, pode olhar, do primeiro homem que falou na campanha do Doric sobre o Soares. Não, tá, eu vou voltar a estar casero. Não, tô prestando atenção no que você tá falando. Não, mas também se não tiver, não tem problema. Olha aqui, ó, aí eu entrevistei, ontem ainda o Adriano Escalona disse, ele estava aposentado e foi convencido do contrário. Maior respeito do mundo ao Adriano Escalona, o Soares não estava aposentado. Mas o Grêmio convenceu... Ele estava jogando uma Copa do Mundo, jogador aposentado não joga Copa do Mundo. Não, Copa do Mundo foi antes. Foi em dezembro? Pelo amor de Deus. E aí ele resolveu parar, porque ele já tinha jogado no Nacional do Uruguai, foi um sacrifício. Ele mesmo depois disse que a perna doía, e nós sabemos de todos os episódios. Então é só raciocinar um pouquinho. Esse é um extra-classe. Você foi e confirmou durante quatro meses aqui. Primeiro se dizia que estava numa seca contra os grandes. Quatro meses, durante onze. Sim, mas o período maior dele foi de setembro a dezembro, onde ele marcou contra os grandes, marcou fora de casa, que ele não tinha marcado ainda. É que eu lembro de todos os detalhes, não só dos aprazidos. Se tu lembrasse todos os detalhes, eu ia dizer que a temporada dele foi incrível, não só quatro meses. Foi bola de ouro, tudo mais. Agora, ontem ainda, anteontem, eu vi do Omar Selayman, que é outro cara que entende de futebol. Aí vem um rec da vida, e por ele não estar jogando lá no Inter de Miami, e diz, por que que não trazem de volta? Eu disse para o Omar, eu já disse isso várias vezes no rádio. Aí o Omar disse assim, ele não vai jogar mais. ele já jogou aquilo ali no limite dos limites, porque ele já estava no fim. Então não tem problema nenhum de dizer a verdade. Ah, eu acho muito forte dizer que um jogador de futebol está no fim. Mas tu disse agora do Diego Costa... Não disse que está no fim? Quando que eu falei que ele estava no fim? Agora mesmo, nem um recado de um cara que é ex-atleta. Por que ex-atleta? Não, 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 aí o que o ouvinte escreveu é uma coisa. Eu não falei que ele está no fim. Inclusive, eu não acho que eu sou alguém na vida para dizer que um jogador de futebol está no fim. Inclusive, eu falei que fisicamente ele me surpreendeu no ano passado. E esse foi um dos grandes cortes que temos aqui no youtube.com.br. Rádio Granal. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber esse corte, e muito mais aqui no YouTube da Rádio Granal. Rádio Granal.